Os jogos da 19ª edição da Copa Fidelis iniciaram em março deste ano e foram quatro meses de disputa entre oito equipes com 18 atletas cada uma. A final do jogo de Bocha ficou entre as equipes Itopavazinha e União. Mas o mais importante não é ganhar, e sim fazer uma integração entre amigos. Os jogos todos são integração entre os amigos. Esse campeonato já tem o intuito de fazer amizade com o povo, com as sociedades, com os atletas. Então a gente faz uma disputa assim, mas uma disputa sadia, uma disputa que ninguém é competido em jogo, mas não em discussões. As várias equipes que estão participando nesse campeonato é um campeonato muito sadio, gostoso, onde a gente sempre encontra todos os amigos, praticamente toda semana. Então acho que isso é importante para o nosso esporte de Blumenau. A gente vê realmente assim, é um esporte que muita gente gosta da Bocha, e nós temos bastante gente que está incentivando esse esporte. Acho que isso é fundamental e é bonito de ver isso aí. E mais uma vez nós estamos, Itopavazinha está fazendo a final contra a União. É bonito e com certeza que vence o melhor. E que venham mais festas como essa. Que venham mais festas também como essa também. Apesar do clima de integração, a seriedade e concentração era visível. E foi com olhares atentos que os torcedores acompanhavam algumas cenas bonitas como essa. E para quem está só na torcida, também tem um recado. E a quem está torcendo, eu agradeço a participação de todo mundo que veio aí prestigiar. E que continue, que não deixe morrer esse esporte.